Um grande abraço amigos da Rádio Coringão Eu sou o Leandro Leite E vamos com a análise fiel De Fortaleza 2 Corinthians 1 Peço para os amigos de like aqui no vídeo Compartilharem Comentarem E principalmente se inscreverem no canal Da Rádio Coringão Peço também para os amigos Seguirem as redes sociais Facebook, Twitter Instagram, TikTok Só digitar Rádio Coringão E também acesse Rádio Coringão.com Para você sempre ficar muito bem informado De tudo que acontece No Corinthians, não é só no futebol não Futsal Todas as outras modalidades O futebol feminino Que vende Mais um título Brasileiro Então aqui na Rádio Coringão Nas redes sociais Youtube Enfim, você sempre fica muito bem informado Bom, o Corinthians foi derrotado Para variar Jogando fora de casa Dessa vez Foi para o Fortaleza Na Arena Castelão Por 2x1 O Pedro fez o gol do Corinthians No primeiro tempo Foi o primeiro gol dele Na equipe profissional É mais ou menos Eu vou dizer aqui Mais ou menos O que eu sempre venho falando Quando a equipe joga fora de casa Mas um jogo ruim A equipe não competiu O Luxemburgo foi com o time Misto E aí eu não sei o porquê Porque ficou 11 dias sem jogar O jogo da Sul-Americana Vai ser na outra semana Sem ser Porque segunda-feira Tem um jogo contra o Grêmio Aí sim na outra semana O jogo contra o Fortaleza Então por que o Luxemburgo Não levou O Renato Augusto Não levou o Rojas Não levou o Fagner Pra esconder o jogo Do Fortaleza Pra não mostrar mais ou menos Como que a equipe vai jogar Contra eles na Sul-Americana Enfim É um bom questionamento Mas sobre o jogo O time não foi bem Primeiro tempo muito ruim Até tentou ali Se defender como pôde Mas sofreu o gol Matheus Bidu Foi o pior jogador Disparado da equipe Ele No gol anulado Do Fortaleza Ele não Se atentou Na linha Do impedimento Deixou o Marinho Em condição legal Cometeu o pênalti Que o Marinho Chutou pra fora Só que ele não tava Satisfeito com os erros Ainda errou No lance Do segundo gol O lance Gente Parecia Parecia Várzia Ele simplesmente Ele pulou Em nenhum momento Ele olhou pro jogador Do Fortaleza Em nenhum momento Ele olhou a bola E simplesmente pulou De costas Pro jogador Tipo Era aquele lance Desinteressado Ele estava Desinteressado No lance Pulou Pra falar Que não fez nada E não fez nada Mesmo E aí o cara Do Fortaleza Fez o segundo gol Quer dizer Matheus Bidu Que até teve Alguns bons jogos Ele fez alguns bons jogos Pelo Corinthians Mas contra o Fortaleza Foi terrível Tudo que ele fez Ele errou E aí acabou Costando caro Pra equipe Do Corinthians Mas não foi só ele Que jogou mal Toda equipe Praticamente Jogou muito mal Wesley No segundo tempo Teve uma grande chance Tava um a um jogo O gol do Fortaleza No segundo foi nos acréscimos Wesley teve uma grande chance De fazer dois a um Pra equipe do Corinthians Ele Na cara do gol Foi dominar a bola E aí acabou sendo Desarmado pelo próprio goleiro Quer dizer No lance daquele Você tem que mandar No gol direto Não tem que dominar a bola Eu na Várzea Já fiz muitos gols assim E creio que Quem jogou O joga Na Várzea No lance desse Certamente deve ter feito Algum gol na vida Porque não é um lance difícil De você fazer o gol E ele conseguiu Perder Não sei se faltou ali Confiança Enfim E o Roberto Também muito mal no jogo Um dos Assim Que se salvou Foi o Pedro Pelo gol O Cássio E o Juliano Achei que fez um jogo De razoável Pra bom O Juliano Tentou ali Alguma coisa No ataque Fora isso Foi um time Assim Que não competiu Mais uma vez O Corinthians Não competiu Assim Eu não acredito Que o Corinthians Vai brigar pra não cair Acho que o campeonato Do Corinthians Não é esse O Corinthians Deve ficar Mesmo Nessa posição Acho que vai ficar Entre décimo E décimo terceiro Acho que o Corinthians Vai ficar Nessa zona De classificação No campeonato brasileiro Não cai Mas também Acho que Não vai Pra Libertadores E vamos ser realistas Sinceros Não merece ir Pra Libertadores Com esse time Ir pra Libertadores Pra passar raiva Acho que melhor Nem ir Faz uma reformulação Vai ter aí Um novo presidente A gente não sabe Claro Quem vai ser o presidente Mas é torcer Pra que o novo presidente Faça um bom trabalho Faça a reformulação Que tem que fazer Pra ir sim Em dois mil e vinte e cinco Quem sabe O Corinthians Fique mais forte E que possa Disputar Libertadores Porque também Ir por ir Pra passar vergonha Acho que é melhor Nem ir Acho que é melhor Primeiro ajeitar a casa Então Mais um jogo ruim Pra equipe do Corinthians A derrota foi merecida E agora o Corinthians Tem dois jogos em casa Jogos difíceis Conte o Grêmio Segunda-feira Às nove horas da noite Que é um jogo Atrasado Do primeiro turno E na sexta-feira Contra o líder Do campeonato Contra o Botafogo Dois jogos Coisas tem que vencer São adversários difíceis São Mas jogando em casa É aquela história Não ganha fora Vai ter que ganhar em casa Não tem Não tem Não tem Outra alternativa Um grande abraço Amigos da Rádio Corigão E até a próxima E vai Corinthians Tchau 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 Tchau